Um seminário em Brasília debate a prisão provisória e a custódia irregular de presos em delegacias de polícia. De acordo com o Ministério da Justiça, 200 mil brasileiros estão em prisão provisória. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes das ações para reduzir o número de detentos em prisões provisórias. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Nesse seminário teve a participação de magistrados, advogados, policiais, representantes do Ministério Público e da sociedade civil. Quem conversa com a gente agora sobre este assunto é Igor Lima Goitenauer de Oliveira, que é assessor social da Secretaria de Reformas, assessor de articulação social, perdão, da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Bem, assessor, esse número de 200 mil presos em situação provisória no Brasil, o que significa isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olha só, mais do que o número em si, é importante a gente entender o que significa ser um preso provisório. Se a pessoa está presa provisoriamente, significa que ela ainda não teve um julgamento apropriado. Ao final desse processo, pode ser, inclusive, que ela seja julgada inocente. E todo esse tempo que ela permaneceu na cadeia, terá sido em vão. E o Brasil tem adotado, tem discutido medidas alternativas à prisão provisória? Tem uma série de medidas sendo não só discutidas, como implementadas aqui no Brasil. Recentemente, tivemos a alteração da lei que rege as medidas, as prisões provisórias, para acrescentar um rol de outras alternativas que não a prisão, para quando a pessoa for acusada de um crime ou estiver sendo investigada por um processo penal. E esse seminário, ele discutiu também medidas alternativas? Esse seminário, ele foi uma parceria entre tanto os atores do sistema de justiça, quanto o Poder Executivo e a sociedade civil, justamente para discutir a aplicação dessas medidas alternativas à prisão. A ideia é que fosse feito um diagnóstico de como é que está a atuação dos juízes nessa questão, que os juízes, inclusive, apontassem onde estão as dificuldades, para que a gente, em parceria com o Poder Judiciário, nós do Executivo, pudéssemos formular medidas que levassem à implementação dessas alternativas que não à prisão. Qual foi o diagnóstico, assim, em linhas gerais? O diagnóstico é que temos esse número grave, né? Dos 200 mil pessoas presas, significa aproximadamente 40% de toda a população carcerária do país. É um número bastante elevado. Agora, já há, na legislação, já há essas alternativas. Os magistrados apontam uma série de dificuldades, como, por exemplo, a fiscalização. Eu dou como exemplo uma dessas medidas alternativas à prisão, a proibição da pessoa frequentar lugares noturnos. Mas quem vai fiscalizar isso? Então, esse é um temor que os juízes têm. Cabe a nós, do Poder Executivo, agora, formular políticas públicas para auxiliar os nossos juízes a terem mais segurança e mais confiança para aplicar essas medidas cautelares, que não à prisão. Também agradeço, então, aqui a participação do assessor de articulação social da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, lembrando que o país tem uma população carcerária de 500 mil pessoas e é o quarto país entre os que têm a maior população carcerária do mundo, Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.